E olha, Camila, eu ia te perguntar quais eram as suas motivações para produzir conteúdo, né? Mas eu acho que é uma coisa que você falou bastante, especialmente eu falar do portal Mulheres na Computação, sobre toda essa sua trajetória que te levou, inclusive, a ver a personagem da Turma da Mônica. Mas eu acho que eu vou sair um pouquinho da ideia de falar para trás, vou falar um pouco para frente, até porque eu vejo suas motivações, eu me vejo muito nelas, obviamente, a economia está longe de ser, na época, ser tão masculina quanto a computação, mas eram 15 mulheres em, sei lá, 100 pessoas, então me vejo nesse lugar também, então é muito legal o que você está falando. Mas aí acho que perguntar um pouco para frente, qual a importância você atribui para essa atuação em falar de uma tecnologia mais aberta, de um ambiente mais conectado, de um ambiente mais diverso, de mulheres na programação, de tudo isso para o debate mais recente de transformação digital, que você falou, a gente está falando de web 3, a gente está falando, sei lá, de metaverso, a gente está falando de coisas de tecnologia que ela não para de avançar, ela avança cada vez mais rápido, mas esse debate precisa acompanhar de alguma forma. E aí acho que ver como você enxerga um pouco tudo isso que te motiva, tudo isso que te levou para frente, que foram coisas que influenciaram você e agora você está influenciando meninas e outras pessoas e jovens mais para frente, como é que você conecta essa produção de conteúdo e tudo isso que te motivou com esses debates que estão vindo, assim, tipo de tsunami para cima do mundo de tecnologia? Eu acho que olhar para a transparência e diversidade é o único jeito da gente quebrar a banca, sabe? Tipo, o mundo do jeito que ele está, eu não consigo acreditar que as pessoas acham que o mundo está lindo, tipo, a gente está em guerra, a gente está usando tecnologia não para resolver os grandes problemas da humanidade, a gente está usando talvez para facilitar a vida de poucos, de 1%, 2% da população que tem como usufruir disso, então acho que trazer a diversidade e transparência é o único jeito da gente quebrar a banca e inverter a lógica, literalmente, assim, que é o que eu acho que tem que acontecer, tá? Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas naturalizando o fato da gente ter uma única opção para procurar informações na internet, eu fico um pouco assustada, sabe? É tipo, mano, espera aí, a gente está aceitando que a única forma de organizar as informações do mundo é um algoritmo do Google de ranqueamento, tudo bem? E o Google não está errado, tá? Longe de mim falar isso. Eles estão certíssimos e eu sou extremamente grata pelo que eles fizeram, mas a gente achar que o avanço tecnológico vai ser coerente, tudo bem? Com uma única opção de organização de informação, isso é um exemplo, tudo bem? Ao mesmo tempo, a gente acha super coerente as pessoas estarem fazendo reuniões de temas banais no metaverso enquanto tem gente que não consegue mais arrumar emprego, porque está ficando obsoleto, enquanto o people are, de novo, outra incongruência. Então, eu acho que é um pouco fatalista, né? E é um pouco, talvez, Yuval no Aharari, assim, meio... Meu, o que a gente vai fazer? É 21, 21 questões do século XXI, mas eu só vejo a possibilidade da gente construir um mundo tecnológico, um futuro que não é distópico se a gente tiver transparência, se a gente tiver diversidade, se a gente tiver poderes diferentes distribuídos, porque hoje tecnologia virou mais um parâmetro de demonstração de poder. A gente vive uma era dos escribas digitais. Eu falo isso há muito tempo e eu fico chateada de ainda estar tão atual, sabe? Você é muito louco. Ontem eu fiquei falando horas com uma amiga porque roubaram o Instagram dela e ela estava sem rumo. Ela estava sem rumo. Tipo, cara, eu não sei o que fazer. Se eu perder o meu Instagram, eu não sei o que fazer. Não vai ser trabalho com o Instagram dela, não. Mas está tudo lá. Mas por que não me reconhecem? Como é que roubaram? E ela não conseguia nem entender qual era o problema. Por que estavam pedindo uma foto da CNH dela? Sabe por quê? É tudo tão abstrato e tão distante do humano médio que a gente está construindo em cima de uma areia movedíssima. Uma hora vai desmoronar tudo, sabe? A minha sensação é um pouco essa. Vai desmoronar tudo. A gente está empilhando tantas camadas de conhecimento que se alguém não sentar e falar assim cara, a gente tem que explicar essa parada, a gente vai ter uma hora que vai travar, sabe? Ou a gente vai ter uma concentração de poder tão clara que a gente vai para um mundo que a gente não vai gostar. Tipo, eu não quero criar um mundo ou criar mais tecnologia de forma exacerbada. Por exemplo, diferenças sociais, desigualdades sociais, entendeu? E hoje é o que acontece. Então, acho que tudo que a Mastertech faz por mais que a gente seja uma empresa for profit que atende empresas tem um pouco esse viés de tentar reduzir disparidades, sabe? Como é que eu consigo ensinar as pessoas para que elas tomem decisões mais coerentes para que elas consigam espalhar esse conhecimento por aí de forma autônoma e real? Porque com a razão de atualizar a situação também não adianta só ensinar sobre blockchain porque amanhã vai vir NFT. Se essa pessoa não aprendeu, ela só foi informada ela parou de novo, ela vai precisar de outro curso. Então, acho que a minha relação e como eu vejo diversidade como eu vejo transparência é a única forma da gente conseguir ter um futuro que eu quero viver. Entendeu? Que faz sentido viver. No mais, a gente vai continuar não resolvendo os problemas que a gente devia estar resolvendo. Um dos primeiros projetos que eu fiz se chamava o Technovation Challenge e para mim, acho que foi formador de caráter estava na graduação ainda foi formador de caráter porque a gente treinava meninas o Technovation ainda treina treinava não, né? Treina meninas do mundo inteiro para fazer aplicações para resolver problemas da comunidade. Só que ao mesmo tempo que elas tinham ideias brilhantes cabia a gente ler todos esses problemas sociais. E aí você tinha uma fotografia muito dura do mundo, assim, sabe? Eu lembro da gente ter crises copiosas de choro lendo relatos de gurias que tinham 10, 12 anos que estavam carregando fardos que eu olhava e falava assim cara, como é que pode a gente estar discutindo eu sei lá, metaverde. Na época não tinha tanto já existia na teoria mas não tinha na prática. Como é que a gente pode estar discutindo isso se a gente não resolver o problema, por exemplo de taxa de estupro em transporte público na Índia? Mano, a gente tinha que estar o mundo inteiro organizado para se não precisar pagar, velho. Como é que pode eu estar aqui achando bom eu estar fazendo um protocolo novo de transmissão de dados para o... sabe? Então eu acho que é o único jeito resumindo, assim é o único jeito da gente não ter que viver esse futuro distópico que está batendo na nossa porta. Nossa, muito legal. São... Toda a gente gosta de acompanhar aqui no Instituto então é muito... Muito bom ver você falar sobre isso e aí eu queria super agradecer a conversa. Foi muito legal muito bom muitas coisas que a gente gosta de discutir a gente, enfim um papo super produtivo e aí para quem gosta de acompanhar esse tipo de assunto aqui no canal a gente vai continuar tendo novos episódios do PropagTalks novos programas então se inscreve no canal ativa o sininho e até a próxima. Tchau, tchau gente obrigado caminhando Tchau gente obrigada eu Tchau, tchau gente 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 Tchau, tchau